E agora, para você refletir junto comigo. A cada dia que passa, parte da grande imprensa brasileira mais e mais se esmera em demonstrar toda a sua parcialidade. Faz sair pelos seus poros toda a tendência ideológica que guarda dentro de si. Porque, embora se saiba que em alguns casos, não é só o extravaso, a exteriorização de algum pensamento cravejado de determinada ideologia, mas sim de interesses pelos quais são movidos. Ou seja, estão sempre do lado de quem pagar, de quem está com a senha do cofre. Exemplos que posso extrair de um fato recente são as manchetes de alguns veículos que nos envergonham a todos nós que militamos no jornalismo, no meu caso, há 52 anos. O atentado a Donald Trump, posso dizer que a cobertura do caso foi tão grave quanto o próprio atentado, por mais incrível que possa parecer. A revista Oeste, que se apresenta sem nenhuma hipocrisia como sendo de direita, manchetou o seguinte. A atentado tem cobertura canalha da velha imprensa. A revista Oeste, que também está com uma extensa programação no YouTube, não deixou por menos e apresentou as manchetes dos principais veículos de comunicação que, hipocritamente, se apresentam despidos de qualquer imparcialidade. O Globo, por exemplo, teve como manchete, Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia, com sangue no rosto. Olha só. O G1, comício de Trump, é interrompido após supostos sons de tiros. Quer dizer, um comício foi interrompido porque tinha um suposto som de tiro. Imagine a que ponto se chega. Milhares de pessoas têm um comício que para porque supõe-se que ouviu-se som de tiro, que quase arrancou a orelha do candidato. Mas vamos seguir. Jornal do Globo, com sangue no rosto, Trump é retirado às pressas do palco durante comício. Só faltou dizer que desconfia-se que o sangue no rosto foi quando ele foi se barbear. Ah, jovem pan, Trump sofre ferimento na orelha em comício da Pensilvânia. Olha aí. Só faltou dizer também que escapou na hora de fazer a barba e cortou a orelha com o barbeador. Folha de São Paulo. Trump é retirado de comício após sons similares a tiros. Mas o ex-presidente passa bem. Isso é piada. Uol, olha só. Barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. Mas que coisa. Um barulho fez o candidato sangrar. É um mistério impressionante. Que manchete mais talentosa. Mas, enfim. O Estadão, no seu editorial, então, se esmerou, colocando a culpa do atentado no próprio ex-presidente, inserindo em seu editorial o seguinte comentário. A força das armas tem sido estimulada pelo próprio ex-presidente. E, então, você já fique sabendo que, se você defender que as pessoas usem armas, você pode sofrer um atentado a qualquer momento. E você será o culpado. Pelo menos, é isso que quis dizer a manchete. E é assim que caminha hoje a humanidade. Está em curso um processo de lavagem cerebral no povo brasileiro, para que se acredite só naquilo que eles querem que se acredite. E quanto mais isso é praticado, mais hipocritamente pregam a democracia. Usa-se a democracia para se praticar um atentado contra ela mesmo. E isso é cruel. Enquanto isso, os veículos do Grupo Record, Record TV, Record News e R7, noticiaram o fato com frieza, mas com a mais absoluta precisão, tratando o atentado como um atentado. Os veículos que tentaram diminuir o impacto do fato que quase tira a vida do ex-presidente americano e candidato a presidente nas eleições que se avizinham, somente pararam a noticiar o óbvio muitas horas depois do ocorrido, quando o mundo todo já há muito tempo trazia detalhes de tudo o que aconteceu antes, durante e depois do ato criminoso. A revista Oeste tem lado, mas não esconde que tem lado. Ela procura ser correta, embora assuma sua posição conservadora, mas sem enganar ninguém. O grave é se apresentar como um órgão de imprensa imparcial e só agir dentro de seus interesses financeiros. Porque de ideologia, aí não tem nada, não se enganem. Quem paga é quem tem sempre razão. E o leitor, o telespectador, o ouvinte, que se exploda. Assim, não há reparos a fazer a manchete da revista Oeste, quando analisou a cobertura no Brasil da investida contra o candidato da direita americana. Escreveu a revista, repito, sem perdão, abre aspas, Mas, atentado contra Trump tem cobertura canária da velha imprensa. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia. E como te faz refletir?